Próxima música, Barreta Marreta A roda tá bonita, pode ficar melhor Quero ver folo A roda tá bonita, pode ficar melhor Quero ver folo A roda tá bonita, pode ficar melhor Quero ver folo A roda tá bonita, pode ficar melhor F comprendas Eu tô lá com um dogeiro Eu tô lá com um dogeiro Olha isso aí E ele Buda Obrigado.